De acordo com a agência France Presse, o Parlamento Europeu estima em quase 5 milhões de euros as potenciais perdas com salários que foram pagos de forma fraudulenta entre 2012 e 2017 a assistentes de eurodeputados da Frente Nacional, partido do qual Marine Le Pen foi presidente até há poucos dias. O organismo reviu os números depois de descobrir novos elementos nos últimos meses. De acordo com a Agência de Informação Francesa, estes dados foram já enviados aos juízes de instrução do processo pelo advogado do Parlamento Europeu. No centro desta polémica estão 17 eurodeputados da Frente Nacional. Entre os visados está Marine Le Pen, a candidata apoiada pelo Partido de Extrema Direita às presidenciais francesas, e o seu pai, Jean-Marie Le Pen.